Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo da série Vetorizando Logotipos. Solta a vinheta que a gente volta já, já! É isso aí, pessoal! Estamos aqui de volta com mais um vídeo bacana para vocês, onde nós vamos vetorizar um logotipo usando todos esses conceitos que nós temos trabalhado aqui durante toda a série de geometria, de matemática, de encaixe, das configurações de escala, de orientação do CorelDRAW e a gente tem tido um bom retorno de todos vocês que estão acompanhando essa série. Já são 25 vídeos aí, assistam todos, tá, gente? Assistam todos! Vou deixar o link aí na descrição e tem um cardzinho aí aparecendo agora para vocês, depois desse vídeo aqui, assistirem todos os outros se falta algum ainda, beleza? E para você não perder os próximos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. O logotipo de hoje é esse aqui, ó, Docier, que é uma plataforma de credenciais estudantis, universitárias, eu encontrei por aí. E ele é bem legal, bem bacana, simples, né? Mas que dá para a gente observar alguns detalhes, inclusive eu vou fazer ele sem nem precisar ser por cima, tá? Então, vamos lá. Puxar a linha aqui para o centro, né? A vertical e a horizontal. Vamos verificar o alinhamento aqui, se está objetos e diretrizes, né? Vamos deixar diretrizes apenas. Agora vamos para a nossa ferramenta retângulo. Venho para o centro, está aqui em T-seção, né? Ctrl-Shift para a gente criar um quadrado e expandindo, né? A partir do ponto de clique aqui, né? Do ponto inicial. Então, vou clicar, aumentar, até a gente chegar ali próximo dos nossos 100 milímetros, né? Está aqui, ó. Então, vou finalizar, deixar bem certinho aqui 100 milímetros. Agora vamos converter em curva para isso ficar exatamente 100%, né? Tecle P aqui, não sei por que eu teclei P, né? Não precisava. Mas se por acaso você não tiver centralizado, né? Você tecle P. E agora eu vou puxar uma linha guia para cá. Para cada um dos lados aqui do quadrado, né? Como a gente já tem feito. E agora é o seguinte, vou criar uma cópia e vou puxar para aqui, ó. 50 por 50, está bem certinho. Vou dar um zoom aqui nessa área. Vou puxar uma linha guia para o centro desse objeto aqui, já para fazer uma marcação. E aí é o seguinte, como é uma curva, eu não vou poder arredondar os cantos de forma prática. Então, eu vou deletar aqui. Eu poderia já ter adiantado esse passo e ter feito com o retângulo, né? Mas eu quis aproveitar o mesmo objeto apenas para a gente usar essa linha guia aqui, tá? Então, eu vou deletar, vou para a ferramenta de retângulo. Está aqui no centro. E aqui está aqui bem certinho. Veio na ferramenta forma. Dou um clique, puxo somente esse quadrante aqui. Dou um outro clique abaixo, puxo somente esse quadrante aqui. Beleza? Se você tiver dúvidas se isso aqui realmente está centralizado, está um círculo perfeito, você pode vir aqui, ó. Centro. Criar aqui, vou colocar uma outra cor. Ó, está vendo? Girou bem certinho aqui, ó. Está bem certinho aqui o... Esse outro, vou colocar aqui azulzinho, ó. Está vendo? Está bem certinho, beleza? Então, não tem por que duvidar disso aí. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar ele aqui, ó. Vou baixar essa parte para cá. Botão direito para criar uma cópia. Pego aqui, ó, o nó do centro e puxo para cá. Pronto, eu já tenho, né, os dois Ds. Agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou dar um zoom aqui. Seleciono a linha guia. Teclo mais, crio uma cópia da linha guia, certo? Vou dar um outro clique nela. Aparece aqui a rotação e o eixo de rotação. A gente vai posicionar o eixo exatamente no centro aqui, ó, do nó. Se por acaso não tiver, você posiciona bem certinho. Por isso que a gente tem que abusar do zoom, tá, gente? Eu quero dar uma ferramenta de precisão. Então, se você abusar do zoom aí, você vai fazer as coisas bem certinho. Então, agora eu venho aqui no eixo de rotação. Eu vou girar, segurando o CTRL, porque eu giro 15, 30, 45. Apenas solto, né? Não vou usar o botão direito, porque eu já tinha criado a cópia. Pronto, está aqui. Reduzir o zoom aqui e vou na ferramenta de mão livre. Aponto aqui, ó. Dá um clique, arrasta. Eu posso segurar CTRL, porque ele vai fazer a mesma coisa, ó. 15, 30, 45. Está bem certinho aqui. Dá um clique para cá. E agora eu vou na ferramenta aqui, ó. Preenchimento inteligente. Retiro o contorno, certo? Retiro a configuração de contorno. Dá um clique. Ele pegou aqui os limites e criou um objeto. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Bem certinho, está vendo? Por quê? Porque a gente retirou a questão do contorno. E porque a gente trabalhou com precisão em todos os níveis aqui, né? Todos os objetos, não, todos os objetos e nas linhas guias. Trabalhamos com precisão. Então, ficou tudo bem certinho aqui. Dá um F4 aqui. E agora eu vou retirar esses objetos, auxiliares que foram criados aqui. E vou preencher com as cores do logo. Vou jogar para frente, né? Para fazer o devido posicionamento certo. Dou um duplo clique para selecionar todo mundo. Retiro o contorno de quem ainda tem contorno, né? Ocultar as linhas guias aqui. E está aí o nosso logo. Vou agrupar, centralizar. E está aí o símbolo do logo dossier, né? Que é este logo aqui, certo? Essa fonte eu vi lá é a Poppins, certo? A fonte Poppins é a fonte do Google. Se você quiser aproveitar e dar uma olhada aí nessa fonte. Então, beleza? Bem simples, bem prático. E você já conhecendo o logo e conhecendo os recursos do CorelDraw, você pode, inclusive, fazer de uma outra forma. Vou mostrar aqui para vocês. Faço um quadrado. Se quiser, posso deixar com as medidas exatas aqui. Venho na ferramenta forma. Dou um clique a mais para poder puxar só uma das bordas. Está alinhado o objeto? Está. Então, eu faço o seguinte. Venho aqui. Ponto médio, está vendo? Botão direito. Venho aqui. Nó, está vendo? Isso sempre segurando o Shift nos dois movimentos que eu fiz. Agora, para aqui, como é que eu vou fazer aqui? Eu venho na ferramenta mão livre, posiciono aqui exatamente no nó, clico, arrasto, seguro, ctrl, 15, 30, 45. Do mesmo jeito. Venho na ferramenta de preenchimento inteligente, sem contorno, clico, está aqui o meu logotipo repetido, da mesma forma. Isso porque a gente já conhecia quais seriam os graus e a forma de fazer a construção do logo. Então, ficou fácil repetir. Então, muitas vezes um logo simples, a replicação dele acaba sendo bem prática, bem rápida, porque a gente entendeu como era a construção. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de ter aprendido coisas interessantes, coisas bacanas. E que não se esqueça de deixar aí o seu comentário, manda sugestão aí de algum logotipo que vocês gostariam de ver a gente vetorizando aqui, recriando esse logo, para que a gente aprenda um pouco mais de CoraDraw, de algumas coisas bem interessantes. Então, não deixe de participar, certo? Não deixe também de se inscrever no canal, ativa o sininho. Meu nome é Ivan Berg Moreira e esse foi mais um Dicas do Grab.